Olá pessoal, a nossa dica de hoje é sobre artrose. Você sabia que existe mais de 15 milhões de brasileiros sofrendo com artrose? Você sabia que a Organização Mundial de Saúde afirma que a artrose é o quarto problema de saúde que mais reduz a qualidade de vida das pessoas ao longo dos anos? É muita coisa, né? Muita coisa. Eu quero ajudar você a descobrir as possíveis causas da sua dor articular. A artrose é também chamada de osteoartrite, porque também envolve inflamações, né? Essa terminação it seria inflamação, né? Nas articulações. Geralmente isso acontece por causa de um desgaste da cartilagem que envolve o osso. Nós temos, nas articulações, a gente tem um osso que ele se movimenta, né? Um osso sobre o outro. E aí o desgaste, existe o revestimento, né? Que é essa cartilagem, tanto de um lado quanto do outro, do osso, nos dois osso, nas duas extremidades. Temos a cartilagem, tem ligamentos, tem o líquido sinovial e tudo isso pode estar comprometido no caso da artrose. A cartilagem, né? Pode estar desgastando, desgastada. O líquido sinovial também pode estar diminuído, né? Pode estar com algum problema ali na manutenção desse líquido ali, né? E os ligamentos também frouxos, né? E isso tudo dificulta. E aí, sem cartilagem, sem o líquido pra facilitar o deslizamento, quando um osso movimenta sobre o outro, isso vai causar dores. E se ainda tiver agentes causando inflamações, só vai piorar ainda mais a situação. Porque as causas da artrose é, principalmente, em primeira mão, a questão da obesidade. Porque no caso da obesidade, a pressão é maior de um osso sobre o outro. E isso vai facilitar o desgaste, né? Com o movimento, ao longo do tempo, isso vai facilitar o desgaste da cartilagem. E vai causar dores, né? Inflamar, inchar e causar dores. Outra causa pode ser o uso de excesso de proteína, principalmente de origem animal, na sua dieta. As pessoas, às vezes, não percebem, mas elas usam muita proteína animal no mesmo prato. Então, o excesso de proteína leva à formação de ácido úrico. E o ácido úrico tem essa atração para acumular nas juntas, causando inchaço e dor, né? E muita dor, debilitando movimentos e tudo mais, né? Por causa da dor e do inchaço. Então, o excesso de proteína faz isso. Leite e derivados também não podemos descartar. Porque o nosso corpo desenvolve alergia a leite e derivados. E o leite e derivados, eles são altamente inflamatórios. Eles causam inflamação em qualquer quantidade. Ele causa inflamações. Pode ser também uma alergia ao trigo, principalmente ao trigo branco, refinado. Ele também pode causar inflamações nas juntas. Tem pessoas que sentem quase que imediato, depois que comeu o trigo, ou no máximo no dia seguinte, já sente as juntinhas que estão meias doloridas, meias, sabe? E meias crescidinhas, tá certo? Então, preste atenção se não são essas as causas, né? O álcool também faz isso. Principalmente porque também aumenta a formação de ácido úrico. E esse ácido úrico tende a acumular nas juntas. Alguns tipos de trabalho também pode ser a causa, né? Que usa muito ali o movimento da articulação na outra. Então, pode também ser a causa do desgaste, algum tipo de trabalho que você movimenta muito aquelas articulações. As principais articulações afetadas, geralmente, são as do joelho, do quadril, da coluna, mas também dos ossos da mão. Então, no caso da obesidade, o sobrepeso ali, geralmente as pessoas reclamam mais nas articulações do joelho, do quadril e, às vezes, da coluna também. Então, pra melhorar, pra você ficar livre do problema, você precisa eliminar a causa, como todo problema. Então, descubra a sua causa, se é uma dessas, se são várias, elimine as causas. Leite e derivados devem sair da sua mesa. A proteína de origem animal, se você não quiser tirar, diminua bastante. Comece a prestar atenção se você não tá com 3, 4 tipos de proteína de origem animal no mesmo prato, tá certo? Não coma todo dia, de repente, pra dar tempo do seu organismo ficar um pouco livre dessas toxinas que geram do metabolismo da carne, né? No caso, o ácido úrico, mas tem outros metabólicos também, né? Mas, nesse caso, que ajuda a aumentar a inflamação nas articulações. Leite e derivados devem realmente sair, serem eliminados, retirados da sua mesa, tá? Porque, em qualquer quantidade, eles tendem a causarem inflamações. E inflamação vai gerar dor, vai gerar comprometimento, né? Existem também alguns tipos de exercícios bem específicos que você pode fazer, né? Ou fisioterapia específicas. Pra quê? Pra fortalecer os ligamentos ali, naquela junta. Fortalecer os músculos, porque se você tem músculos fortes e ligamentos fortes, você vai ajudar no movimento da articulação. Isso vai ajudar no movimento da articulação. Tá certo?